Eita, hoje foi o treino cavernoso, não comi nada, mano. Só um arrozinho na academia mesmo e um macarrão com carne e chá, o gabus. Tô que chega a tá querendo dar dor de cabeça, porra. Tchau, tchau. Eita, hoje foi o treino cavernoso, não comi nada, não comi nada, não comi nada, não comi nada. Porque já foi agora imediato, se eu for esperar aí vai ficar complicado. Vou colocar logo ele, eu acho. Vou ver o que é que eu vou fazer. Já tô apanhando aqui da GoPro, viu, mano? Mexendo no ISO em tudo aqui, mas tô levando o P, todo tamanho. A GoPro Hero 4, ela é muito boa, mas à noite ela parece que ela dá uma... Ela não é tão boa assim à noite não, infelizmente tem essa, sabe? Vou devagar agora que eu tô com umas bolsas aqui, tô de garupa. Tô com umas bolsas aqui, se der bobeira é... Garupa a menina ressambuda aí, pronto. Dá pra segurar porra nenhuma. Nem ela direita. Eu vou só picando no punho, gente, só encostando, sabe? Pior que eu dou uma lavada na moto hoje, aí pega essas areias velhas aqui, ó. Nela moto todinha... O bom é que o pneu dianteiro, ele não tá tão bom. Acho que, eu não sei se vocês perceberam, eu já falei pra vocês antes. Eu não tô correndo muito por causa disso. O pneu, ele dá pra rodar ainda. Mas ele não tá mais confiável. Ele já chegou na... Na banda de rodagem dele. Tem um... A marquinha, né, no pneu, então já chegou na banda de rodagem. E por opção minha, eu não vou trocar esse pneu agora. E também por condição, né? Eu não quero ter que gastar nada agora, não. Se rolar um patrocínio, show de bola. Se não... Deixa quieta aí por enquanto. Agora, esse quebra-mola que fizeram aqui, meu irmão, foi uma sacanagem, viu? Fala, Felas. Simbora. Ai. Os caras já deixam o cano aí, ó. Os caras já deixam o escapamento da moto ali. Tô me vendo. Tô me vendo. Uma coisa pra vocês. Meta o dedo no like. Começa aí o canal já. Dando os curtidas. E... Deixa eu falar um negócio. Vocês não fiquem com raiva de mim, não. Ô, gente, beleza. Mas... É coisa que o cara tem que falar, né? Tem que falar. Gente. Vocês entram no canal aí, nos comentários. Pra pedir ajuda e tal. Beleza, mano. Tamo junto com isso. Calma, gatinha. Vixe, Mário. Eu tenho medo. Tamo junto, mano. A gente tá ajudando o que pode. Tá? Mas, mano. Eu não vou. Se liga. Os caras entram e dizem assim, ó. Pega aí meu número aí. Fala aí comigo no WhatsApp. Pra me ajudar. Eita, pega. Mano do céu. Mano, eu leio esses comentários do estímulo da... Me dá um negócio assim, sabe? Velho. Pera aí. Pô, saber conversar. Valha, meu Deus do céu. É na lata, sabe? Na lata. Tipo assim, como se eu tivesse a obrigação mesmo de... De fazer algo. Que negócio muito doido. Eu não tô reclamando, não. É só pra vocês ficarem atentos. Porque é meio sem noção isso aí, pô. Ou então, onde é que tu mora? Passa teu telefone aí. Não, gente. Não é assim que funciona, não, mano. Então, onde é que eu moro? Velho, eu moro em todo canto. Ah, tô ligado. Sei de onde sai e tal. Vejo os vídeos. Não, não... Ah, meu Deus. Tô vendo a hora, galera. E na casa dos outros. Ei, fulano de tal tá aí. Galera, dizer não. Não, não moro aqui. Mas vejo ele saindo daí. Sim, mas não moro aqui. Eu, hein? É foda, pô. É um negócio sem... Hum, tô lhe vendo. Tá bom? Vai que eu tô ligado pra você pegar o negócio todo aí ou passar na sua frente, não? Hum, hum. Me liguei. Pois bota atrás aí. Vocês estão ligados, mano? O que é que eu tô querendo falar? Ah, é... São coisas que não se pedem, entendeu? Tem que saber chegar e falar. Não é assim, cheio na doida. Tá aí meu número, me chama aí. Ué, qual a obrigação que eu tenho? Né? Na moral, na verdade, é o seguinte. Na verdade, é o seguinte. É... O ser humano, algumas pessoas... Mano, esse pisca... Essa tabamba ligada. Vai pra algum canto. Porra. Deixa a moléstia do pisca ligado. O cara vai... Fica naquela. Enrola, não enrola. Enrola, não enrola. Com medo de dar uma catembada. É... Bem, mas aí... Ixi, agora aqui eu tenho que saber pra onde é. Que eu nunca vim nessas paranoias aqui, não, mano. Eita, eita. Ah, ainda bem. Então, assim, bicho, eu dou um pouquinho, assim, de... Sei lá. Às vezes irrito um pouco. Porque se eu falo algo aqui no canal... Aí a galera desce o cacete. Eita, tá sendo chato. Eita, é grosso. Aí começa. Ixi. Aí começa a choradeira. A bananada toda. Mas aí eu tenho que aguentar a grosseria dos outros. Vocês acham isso certo, mano? Acha certo o cara vir no comentário aqui e descer o cacete, né? Falar uma porrada de... De... Teve um que disse que a Hayabusa não era moto, não prestava. Eu imagino a moto do cara. Se uma Hayabusa não presta, é fraca, eu imagino a moto do cara. Sacou aí? Ah, e pega a pressão. Aí assim, eu leio essas coisas aí. Esse tipo de coisa eu começo a rir. Isso eu não aguento, não. Isso eu começo a rir. Aí eu não tenho cabimento, não. Ai, Jesus. Aí realmente é pra rir, velho. Não tenho o que fazer, não. Aí vem outro e... Mano, mora onde? Putz, velho. Eu não respondo, porque... Que mora onde? Que danado de mora onde? Vai vir tomar café comigo, caramba? Eu moro em vários cantos. Eu não tenho esse negócio de mora onde. Olha. Qual o teu telefone? Pra quê, Juvenal? Tu quer meu telefone? Ah, pra tirar dúvida. Quem é tirar dúvida, homem? Sangue de Cristo. Para com esse negócio. Tirar dúvida. Agora, pera aí, que eu não sei como é que é aqui, não. Ah, é ali. Eu acho que é aqui. Agora, vamos ver se é aqui mesmo. Tô precisando de um poxa de gasolina, que a moto já vai bater reserva e vai parar aqui. Então, gente, por gentileza. Vocês não fiquem chateados, não, comigo. Eu tô ligado que a moçada fica chateada. Qualquer coisinha que a pessoa fala, aí faz uma zoada grande. Fica chateada por besteira. Mas não fiquem, não, gente. Vocês coloquem no meu lugar. Beleza? Fazer pics, vocês não querem pra aumentar a qualidade da GoPro, né? Mas ajudar, ser ajudado, vocês querem. Não tô reclamando. Eu ajudo na paz, na boa. Agora, neguinho querer que eu tire o tanque da moto todo santo dia pra ensinar ele como é que tira um tanque numa moto. Velho, pelo sangue de Cristo. Você faria isso? Me diz aí se você teria essa coragem todo dia de montar a sua moto pra fazer vídeo tutorial pros outros. Não é os outros, são seguidores. Eu sei que são seguidores, mas tem sentido fazer isso? Me diz. Me diz aí se rola uma pré-reparada dessa aí. Todo santo dia. Vou tirar o tanque. Aí chegou outro cara, não olha as coisas no vídeo. Ele não olha, não presta atenção. Aí vai e pede de novo. Ei, como é que tira o tanque da moto? Aí lá vai você de novo tirar o tanque da moto. Aí chega outro. Ei, como é que tira o tanque da moto? Aí você faz de novo. Quantas vezes você vai tirar o tanque da sua moto pra ensinar as pessoas? Quantas pessoas existem no mundo? É, mano. É se colocar no lugar do outro. Só isso que eu peço. Tô reclamando, não. Não tô achando ruim. Dou valor demais meus inscritos. Porra, se não fosse meus inscritos, eu não tava aqui, mano. Entendeu? Eu não tava aqui trocando ideia com vocês. Então agradeço. Essa galera é demais. Eu só peço que tenha só um pouquinho de... Não é calma, é noção. Tem um pouquinho de noção só. É a única coisa que eu peço pra vocês. Noção. Não faz coisa sem noção, pelo amor de Deus. Porque isso aí deixa a pessoa triste. Pedir telefone. Mandar um número e falar de forma... Como se eu tivesse a obrigação de fazer algo, entendeu? Ó, tá aí meu número. Chama aí. Eu tô querendo tirar umas dúvidas. Sim, meu amigo. Você vai continuar querendo tirar as dúvidas. Se você continuar falando dessa forma, você vai continuar, infelizmente, querendo tirar as suas dúvidas. E sem educação não gira. Tem como. Ai, Jesus. Agora vamos ver se é por aqui mesmo. Negócio que eu já... Tô perdido que eu nunca andei nessas quebradas muito doidas. É novão. Novão demais aqui. Se eu não me engano aqui vai dar na academiazinha, né? Na... Na forma fit. Acho que é. Deixa eu só ver se é aqui mesmo. Vou soltar uma beleza.